Uma vez mais, boa tarde Portugal, bom dia Brasil, seja qual for a hora marcada. O meu nome é Nuno Henriquez, serei eu hoje o último orador desta série de webinars promovidos pela EPSCO Brasil e também pela EPSCO Portugal. Alguns de vós já me conhecem, eu sou bibliotecário, isto é, trabalhei 18 anos numa biblioteca universitária na cidade do Porto, na cidade onde me encontro atualmente a viver, já há muitos anos. Na mesma universidade, mas um pouco mais a norte, na cidade de Braga, eu fui professor de ciências da informação e da documentação, ou se quiserem também chamar biblioteca de economia, e também tive o prazer... De ter realizado alguma investigação na área do pensamento português, por um lado, mas também na área das bibliotecas, por outro lado. Seja em bibliotecas históricas, como também em bibliotecas digitais. Bom, esta é a agenda a que me proponho. Quero aqui dizer o seguinte, o tema, já o perceberam, é a EPSCO e a Ética de Informação. Não pretendo que este webinar seja uma conferência científica, académica. É uma reflexão pessoal. Insisto, irei sublinhar esta frase. É uma reflexão pessoal. Bom, eu diria a brincar que o mês de dezembro, pela proximidade, hoje é dia 10, com o Natal, é um mês, é uma época propícia a pararmos um bocadinho. A pensarmos um bocadinho sobre a nossa vida, sobre a vida dos outros, sobre o bem, sobre a beleza, sobre a bondade, sobre a paz. Esta é a agenda a que me proponho e é a agenda que vos proponho. Ponto número um, a poesia. E vocês devem estar a pensar, bom, a poesia. Bom, sim, a poesia. Eu penso que a poesia é um bom pretexto para começarmos qualquer atividade. A poesia. Depois temos no ponto dois, a ética. Como não podia deixar de ser. A ética da informação. E eu não procurarei descrever, era o que mais faltava. O que é isto da informação, o conceito, todos saberão, porque trabalharão na área. Mas irei fazer aqui uma pequeníssima incursão pela verdade. E porquê a verdade aqui? Depois, claro, a literacia da informação, na minha opinião, é impossível separar ética da informação de literacia da informação. Depois temos o pensamento crítico. E é uma reivindicação minha, pessoal. Eu penso que a literacia da informação e o pensamento crítico deverão sempre caminhar de mão dada. E a literacia da informação está ao serviço do pensamento crítico. Mas depois eu irei procurar demonstrar este meu raciocínio. Depois temos de novo a literacia da informação pela plataforma Epsco Host e EDS. Isto é, eu procurarei materializar, consubstancializar a literacia da informação enquanto metodologia na plataforma Epsco Host. Como poderia também descrevê-la na plataforma Epsco Discovery Service. Depois, regressaremos à verdade, porque é assim que devemos terminar, mas verdade como antecâmbra da poesia. E a poesia é verdadeira. Quando o Camão escreveu, o amor é fogo que arde sem se ver, é mentira? Bom, não é mentira. É verdade. Também não é verdade. Bom, é verdade. É uma verdade poética. Porque o amor é, obviamente, um fogo que arde no coração sem se ver. É claro, se um cirurgião me abrir o coração, e se eu estiver apaixonado, e se eu amar realmente a minha família, etc. Não irá encontrar o cirurgião um fogo que arde sem se ver. Mas um poeta irá encontrar no meu coração, e não precisa de fazer nenhuma edificação, irá encontrar, obviamente, um fogo que arde sem se ver. Se eu verdadeiramente amar. Bom, isto pode parecer-vos um bocado estranho. Mas é o meu ponto de partida. E quem me conhece sabe que eu procuro pensar um pouco diferente. Não é pensar diferente só por pensar diferente. Por uma questão de protagonismo, por uma questão de ser diferente, pela diferença. Não. É o meu modo de ser. É o meu modo de ser. E eu vou começar com um pequeno verso. Quero já aqui dizer, no final vou dizê-lo, quem é o autor. Vou começar assim. E vou começar apenas com um verso de uma estrofe que continuaria. Mas vou começar só com este verso. E permite-me então começar. E este poema não foi escolhido por acaso. Curiosamente, ainda bem, que este webinar, ele tem como agenda o dia 10 de dezembro, já, lá lá, podemos dizê-lo assim, numa época de Natal. Então, reparem, vou ler e eu gosto muito, não sei se será uma vocação minha, mas eu gosto muito de ler, não vou dizer-lhe declamar, mas gosto muito de ler poemas. Ler poemas e, enfim, sinto-me um poeta sem saber escrever poesia, infelizmente. O Natal não é ornamento, é fermento. O Natal não é ornamento, é fermento. Dentro de nós recria, amplia, expande. O Natal não se confunde com o tráfico sonolento dos símbolos. Nem se deixa aprisionar ao consumismo sonoro de ocasião. A simplicidade que nos propõe não é o simplismo ágil das frases feitas. Os gestos que melhor o desenham não são os da coreografia previsível das convenções. O Natal não é ornamento, é movimento. Teremos sempre de caminhar para o encontrar. Entre a noite e o dia, entre a tarefa e o dom, entre o nosso conhecimento e o nosso desejo, entre a palavra e o silêncio que buscamos, uma estrela nos guiará. O Natal não é ornamento. Este poema que eu encontrei, não me recordo se foi o ano passado, se foi há dois anos, foi escrito por José Tolentino Mendonça. Um hoje é, sem dúvida, uma figura ímpar da cultura portuguesa, pela poesia, pelo teatro, pelos livros que escreve. E, caríssimos participantes, eu penso que muitos dos quais serão bibliotecários, o professor Tolentino de Mendonça é bibliotecário. É bibliotecário, está. É bibliotecário-mórdia, numa das bibliotecas mais prestigiadas a nível mundial, a Biblioteca do Vaticano. E é chamado o Cardeal Poeta. É uma figura, bom, da cultura portuguesa. Da cultura portuguesa. E este, este, isto é, enfim, sejamos nós crentes ou não, é o que menos importa. É um poema para crentes e não crentes, para crentes, seja qual for a sua confissão religiosa, para ateus, para agnósticos, é algo para todas as pessoas, independentemente das suas crenças ou ausência delas. Porque o Natal é falar de paz, é falar de profundidade, é falar de poesia, é convite a pararmos um bocadinho. Bom, mas, atenção, este webinar é sobre a ética da informação. Não estamos aqui num retiro, num retiro qualquer. Bom, quero aqui destacar dois versos como pontos de partida e de chegada neste webinar. O Natal não é ornamento, é fermento. E eu procurarei, ao longo deste webinar, converter este verso, irei depois terminá-lo de uma outra forma. E sim, o ponto dois é o ponto que iremos agora começar. Teremos sempre de caminhar para o encontrar. Reparem, eu gosto muito de, já há muito tempo que não leio nada sobre ele. Curiosamente, não sei se ele tem escrito novos livros ou não. Paulo Coelho. Vocês todos conhecem Paulo Coelho, penso eu. Nós portugueses conhecemos muito bem Paulo Coelho. Vocês brasileiros conhecerão muito bem Paulo Coelho. Paulo Coelho, eu não me recordo, a que livro fui buscar esta ideia de Paulo Coelho. Mas Paulo Coelho é um escritor do caminho. E o caminho é tão importante como a meta. O caminho é tão importante como a meta. E é importante caminhar, devagar, devagarinho, estar atento, é necessário caminhar em verdade. Bom, ética. Eu gosto muito da etimologia das palavras. E eu tive o prazer de estudar grego, como também filosofia. Ética vem do grego, éticos. E no âmbito da filosofia, e recordo que a filosofia é este discurso, é este estudo da sabedoria, e isto me levaria-me aqui a entrar noutros domínios, porque na minha opinião, os dados devem se converter em informação, a informação, converter-se-á em conhecimento, e o conhecimento, e o conhecimento. É essa a minha ambição pessoal, é a minha proposta, o conhecimento deveria transformar-se, sempre que possível, em sabedoria. Sabedoria humana, isto é, o conhecimento deve ter impacto e relevância social e humana. É uma disciplina que procura determinar a finalidade da vida humana. Algo muito importante. Para onde queremos caminhar. E os meios de alcançar. Preconizando juízes de valor que permitem distinguir-se entre o bem e o mal. E qual é a nossa finalidade? Muito bem. Vamos lá transformar este webinar em algo mais interativo. Não quero que ninguém adrumeça. Quem me conhece sabe que eu gosto de proporcionações de formação, porque sou formador na EBSCO, sem que ninguém adrumeça. Digam-me lá. Pelo bate-papo. Qual é? Eu não vou aqui falar em nomes. Posso aqui partilhar algumas das vossas respostas. Não vou mapear o nome. Desculpem a expressão. Qual é a vossa finalidade? Qual é a finalidade da vossa vida? Quem me responde aqui pelo bate-papo? Eu só preciso de duas, três respostas para continuar a falar. Duas, três respostas. Qual é a vossa finalidade? Enquanto pessoas, não falo enquanto profissionais. Não. Enquanto pessoas, obviamente, enquanto pessoas, terá implicações na vida familiar, na vida profissional, na vida social, etc. Quem me responde pelo bate-papo qual é a finalidade da vossa vida? Quem me responde pelo bate-papo? Vamos lá embora. Ou então, muito bem, já tenho aqui uma resposta. Ser feliz. Ok. Muito bem. Obrigado. Ser feliz. Todos partilham. Ser feliz. Muito bem. Temos aqui outra hora. Aí está. Muito bem. Ser feliz. E ajudar os outros na caminhada. Ser uma pessoa melhor. Estamos todos de acordo. E ser uma pessoa melhor, enfim, também terá, aportará felicidade. Sabe uma coisa? Há um estudo, eu gosto muito de estudos, e este webinar, desculpem, é sobre ética da informação. E eu devia aqui mapear cada uma das ideias que não são minhas. Mas, recordo-me de um estudo, recordo-me de um estudo que revelava que as pessoas mais felizes do mundo são aquelas. Isto porque estou aqui a responder aqui a uma participante que diz ser feliz e ajudar os outros na caminhada. Sabiam uma coisa? Ser feliz e ajudar os outros. Interessante. Porque não nós associamos aqui duas esferas, duas dimensões que estão intimamente ligadas. É verdade. Sabiam que as profissões, as pessoas mais felizes do mundo são aquelas que mais ajudam os outros? É interessante isso. Houve um estudo mesmo, um estudo na área da psicologia. na área da psicologia e na área e as profissões, as profissões que que têm como resultado final essa gratificação de ajudar os outros. Sei lá, imagina um enfermeiro, um médico, um professor, um psicólogo. Essas profissões, é verdade, são profissões que revelam muito desgaste emocional, por um lado, muito desgaste físico, mas são as profissões que também realmente proporcionam um maior estado de felicidade. Isso a nível profissional. As pessoas mais felizes, isto não é um discurso espiritual, seja o qual for, é um estudo psicológico. Há muitos, há muitos, se fizer uma pesquisa numa das bases de psicologia da EPSCO, professores pela EPSCO, pelo EPSCO, que se quer ouvir sobre isso, verificarão que a ajuda aos outros, àqueles que nós precisam, tem como consequência uma enorme gratificação, uma enorme felicidade. A finalidade da minha vida é ser feliz, ajudar os outros na caminhada da vida, ser uma pessoa melhor. Muito bem, estamos todos de acordo. Isto é, reparem, estamos todos de acordo, é a felicidade. Só que este termo, a felicidade, é simultaneamente algo muito específico e simultaneamente algo muito genérico, mas algo, estamos todos de acordo. A felicidade resulta de uma maior abertura aos outros. Ninguém é plenamente feliz centrado sobre si mesmo, centrado sobre o seu umbigo. Mas, eu quero aqui acrescentar, eu quero aqui, estou convosco, e é por isso, sabe uma coisa, e é por isso que eu trabalho 18 anos com um bibliotecário, e hoje sou formador, e aquilo que mais gosto, aquilo que mais gosto, eu acho que até me alimento-me disso, são os comentários das pessoas. Olha, eu ainda hoje recebo e-mails de alunos, professores, investigadores, que me dizem, nem imagina, aquela sessão de formação em Brasileira, aquela capacitação que me deu em Fevereiro do ano passado, nem imagina como foi útil para mim. Eu disse, isso faz-nos, não é, faz-nos felizes, porque percebemos que aquilo que nós fazemos tem um impacto positivo na vida das pessoas. ter sido bibliotecário numa biblioteca durante 18 anos e aquilo que mais gostava era do contacto com o utilizador, em brasileiro, português brasileiro, o usuário. Era perceber nele um muito, muito obrigado. Não sabia que esta base de dados da EPSCO existia. Muito obrigado. Este artigo, este artigo é fundamental para a minha pesquisa. Se não me tivesse ajudado, eu andaria aquilo perdido. Bom, sermos bibliotecários no encontro dos nossos usuários, em português de Portugal, dos nossos utilizadores, faz-nos, fortalece a nossa vocação de bibliotecários. E é por isso que eu acho que aqueles bibliotecários que por vezes se escondem, entre aspas, por trás do computador, eles deviam ter aquela experiência de ir ao encontro do usuário, do utilizador. Bom, e aí a vocação de ludicário assume uma outra dimensão. Mas eu quero aqui acrescentar um outro conceito. Verdade. Reparem, posso eu ser feliz? Posso eu ser feliz tendo uma vida dupla? Vendo uma vida dupla? Posso eu ser feliz com medo de ser descoberto por algo que eu fiz? Ou que estou a fazer? A mentira a mentira destrói-nos. A mentira inquieta-nos. A verdade e a felicidade também caminham de mão dada. É claro que a verdade está também intrinsecamente ligada à ajuda aos outros. Há uma verdade. Há alguém que precisa da minha ajuda. E eu não preciso de perguntar se precisa de ajuda. ajudam e pronto. Identifico em verdade uma necessidade e ajudo. Ponto final. Verdade e a felicidade caminham também de mão dada. E vocês perguntam mas o que é que isto tem a ver com ética de informação? Reparem, preconizando, vou aqui sublinhar, juízes de valor que permitem distinguir o bem e o mal. E falar de bem é falar de verdade. Falar a verdade. E eu, sabem uma coisa, preparar este webinar fez-me bem porque percebi que aqueles que são bibliotecários, falando para os bibliotecários, desculpem, não sei se haverá aqui professores, alunos, falar para falar de ser da profissão bibliotecário é falar, havia uma definição antiga que ser bibliotecário era o guardião dos livros. Bom, é uma definição muito antiquada. Ser bibliotecário não é ser guardião dos livros. Mas, eu pergunto, enfim, é apenas, é uma definição poética. E que tal guardião da verdade? Que tal guardião da verdade porque os livros, os livros que possuímos na nossa biblioteca não são semente para uma verdade? Não há uma só verdade. Que ele saiba, reparem, eu na minha biblioteca universitária nós tínhamos os livros arrumados pela classificação decimal universal, a CDU. E, vamos supor, para o 3-4, que se a maioria não me falha, ciências sociais, o 3-4-7 era direito, eu tinha 10, 15, 20, 50, 100, 200 livros. Eu não tinha um único livro? Porquê que será que para, por exemplo, Ética da Informação, não faço nenhuma ideia, não me recordo, qual seria a classificação decimal universal da Ética da Informação? Haveria só um único livro? Um livro materializa e esgota toda a verdade num determinado tema? Não. um livro é um contributo para a verdade. É um contributo. Na minha biblioteca, eu posso ter uma biblioteca especializada em medicina. Eu não tenho um único livro em medicina, não é possível um único livro integrar todo o conhecimento produzido até então em medicina. Eu posso ter 10 mil, 15 mil, 100 mil livros e mais. E se a biblioteca, a coleção da biblioteca física e digital está em permanente atualização, em permanente crescimento, é porque há novos contributos para essa verdade. Essa verdade. Essa verdade que resulta do conhecimento. Estou de acordo. Desse conhecimento. Isso é algo muito interessante. O bibliotecário enquanto guardião da verdade. Gosto. É uma definição poética, obviamente, porque não se esgota, obviamente, à questão de guardar. é um promotor da verdade. Olha, gosto mais, em vez de guardião, é um promotor da verdade. Gosto. Bom, vou correr-me agora e partilhe isto como eu. Repito, este webinar é uma reflexão pessoal. É uma reflexão que eu tenho vindo a desenvolver sem ter escrito nada sobre isto até o dia de hoje. Até o dia de hoje. Ora bem, vamos continuar. Vamos continuar esta reflexão, este caminho, porque é um caminho. Que verdade? É uma verdade em movimento. Isto é, é uma verdade que está em permanente desenvolvimento. Seja qual for a área científica, essa área, quando falamos em estado da arte, o ponto da situação, nós circunscrevemos sempre ao dia de hoje. porque aquilo que hoje é verdade amanhã poderá não ser verdade. Mas, se aquilo que amanhã é verdade significa que o que hoje, aquilo que hoje foi escrito é mentira? Não. Toda a verdade é sempre a verdade, vamos lá ver, a verdade científica, porque há muitas verdades, eu refiro-me à verdade científica, não me refiro à verdade filosófica, etc. A verdade científica nunca está acabada, está em permanente movimento. E eu recupero a expressão em movimento daquele, daquele, daquele verso. Ora bem, reparem, o Natal não é ornamento, é movimento. Teremos sempre de caminhar para o encontrar. Insisto naquela ideia de Paulo Coelho, o caminho, não só a meta. deverá ser, portanto, um movimento ético, isto é, um movimento de verdade. E como alguém disse, só a verdade salva. E é tão bom quando temos uma verdade aqui escondida no interior e quando nós contamos essa verdade por muito difícil que seja, o que é que se assiste, o que é que se experimenta uma libertação? Bom, isto tem a ver com a ética da informação. Já lá vou, já lá vou. É a minha reflexão. Ora bem, e é aqui que entra então a literacia da informação enquanto caminho. Curiosamente, a palavra caminhar, odós, a literacia da informação é metodologia. É uma metodologia. Curiosamente, a palavra metodologia vem do grego, que eu gosto muito de grego, estudei grego, nunca pensei que o grego um dia seria útil. A palavra metodologia vem do grego odós, odós, metodolós, não é? Metodologia. É um caminho para o discurso. Eu recorro muito a este documento na preparação de algumas sessões de capacitação, isto é, de formação, como se dizem em Portugal. É um documento que eu já conheço há muitos anos. É um documento... Atenção, eu quero dizer aqui uma coisa. Se eu tenho... Esta webinar é sobre ética da informação e vocês poderão perguntar, mas espera aí, ó Nuno, é sobre ética da informação e tu não pões aí a referência bibliográfica onde foste buscar este documento. Eu tenho aqui, depois poderão pedir-me, reparem, tenho aqui o cursor, eu tenho um link. Como podem ver, eu para cada imagem, para cada afirmação, tenho a respectiva hiperligação para chegar ao documento original, está bem? É uma questão de coerência, porque se eu estivesse aqui a falar de ética da informação e não vos apresentasse a fonte, perguntaram-me, bom, que incoerente este bíblico de caro é. Cita aqui documentos e não sabemos onde foi buscá-los. Bom, repito, tenho aqui a respectiva hiperligação nesta imagem. É um documento que eu encontrei já há muito tempo, não sei se há sete anos, oito, mas que continua ainda muito válido e chama-se em inglês The Scarnel Savile Pillars of Information Literacy Core Model. E descreve, bom, primeiro lugar, é interessante, porque diz que a literacia da informação, eu penso que eu nos diferentes estudos em Brasil, em português do Brasil, que eu encontrei, eu penso que a expressão literacia da informação é designada como competência informacional. Penso, muito obrigado, muito obrigado, Denise, pelas suas palavras. competência informacional, quero aqui dizer outra coisa, um parênteses, nos últimos dias, enfim, eu não quero que este webinar seja um webinar científico, porque falar de ética de informação, bom, eu acho que podemos fazer aqui 10, 15, 20, 50 webinars em diferentes perspetivas, é apenas uma reflexão, é a minha reflexão, porque há muitos, fiquei surpreendido, fiquei surpreendido, quando fiz uma pesquisa num EBSCO Discovery Service que eu possuo enquanto formador, numa conta de formador, mesmo em português, se eu escrever literacia da informação, informática de literacia, há muitos estudos em português, a maioria dos quais em, feitos no Brasil, há excelentes autores, bibliotecários e professores de ciência da informação e biblioteconomia que escrevem muito e muito bem sobre estas temáticas, como também, como também, há em Portugal, como também, até conheço alguns em Portugal, desculpem, é uma, eu não, eu irei aqui citar alguns nomes que eu conheço pessoalmente, como eu não conheço pessoalmente, os autores são muitos, são muito mais do que os portugueses, lembro do professor bibliotecário, Carlos Lopes, Tatiana Sanches, a Maria de Luz Antunes, Helena Leitão, que tem a ver com o que também está a estudar sobre a questão do polágio, etc, etc. Bom, há muitos. Reparem, literacia da informação é um guarda-chuva onde entram, onde entram a questão da literacia digital, visual, mídia, a literacia académica, bom, são muitos, são muitos os conceitos que entram dentro do grande conceito que é a literacia da informação. e quero que me destacar o getter, use, manage, synthesize and create information and data, vou aqui passar para o seguinte PowerPoint, tenho aqui em português, and data in a ethical manner. Bom, quero aqui fazer uma interpretação. Quando nos referimos a ethical manner, não nos estamos a referir apenas à questão da criação da informação ou dos dados. Ethical manner dirá respeito, eu penso que isto é uma análise, é uma exegésa, uma hermenêutica fácil, a getter, também a use, também a, ops, vamos lá ver, fiz aqui uns desenhos, eu nunca fui de boom a desenho, já percebem porquê. Aquilo que eu desenhava quando tinha 7 anos é aquilo que eu desenho hoje com 40 anos, é verdade. Eu não evoluí nada, há coisas que eu não evoluo nada. Bom, e sintetizar e criação. A questão ética é pois, reparem, é um caminho, é um caminho, isto é, em português, em bom português, aceder, se fosse brasileiro eu diria acessar, usar, gerir, se eu fosse brasileiro eu diria gerenciar, sintetizar e criar informação e dados de um modo ético e ter as competências informacionais, reparem, e ter as competências informacionais para o fazer de um modo eficaz. É aqui, é aqui que eu quero já de seguida concretizar este meu webinar. Ou seja, lendo aquele documento com maior profundidade, repito, se alguém, eu, eu não irei, eu, entre hoje e amanhã, eu irei enviar um e-mail com o certificado de participação, etc., e também o link da gravação. Não irei enviar este PowerPoint, porque se não ia dar-me, enviar um a um, bom, seria um bocado complicado, mas se quiserem, terão todos o meu e-mail, eu posso enviar-vos depois este PowerPoint com aquele documento que eu acho muito interessante, que está em inglês, onde nós, aprofundando aquele documento que há pouco citei, nós iremos perceber que este getter, este use, este manage, etc., irá concretizar-se em competências distintas. Primeira das quais, a primeira das quais que eu aqui cito, porque há uma que é a primeira, que é o utilizador, o usuário, ter a humildade de perceber que tem uma necessidade de informação, porque se o usuário, em Portugal diremos se o utilizador, não de um modo humilde, sabem que humilde vem da palavra humus, e humus significa terra em latim e ser humilde é ter os pés bem assentes na terra. O usuário e o utilizador, como diremos aqui em Portugal, tem que humildemente perceber que tem uma necessidade de informação e quando ele percebe, quando ele tem consciência que tem uma necessidade de informação, ele irá procurar essa mesma informação. Aquilo que nós pretendemos é que essa busca de informação seja uma busca ética, uma procura ética e em verdade. Bom, eu quero aqui focar-me do ponto 2 ao ponto 6, na identificação e distinção das diferentes fontes de informação, no acesso, na pesquisa, na localização, na avaliação crítica, e irei aqui invocar este movimento, esta dimensão do pensamento crítico que eu tive a oportunidade e o prazer de ter estudado na minha antiga universidade onde eu trabalhei e depois também a questão da gestão da informação, sobretudo aquilo que diz respeito à citação e às ferramentas de gestão de referências biográficas, como por exemplo o Mendeley, como por exemplo o Sotero, etc, etc. Bom, quero agora aqui, portanto reparem o ponto 5 tem a ver com a avaliação crítica ou pensamento crítico, quero aqui focar-me antes de continuarmos, fazer aqui uma pausa, vamos deter-nos naquilo que nós bibliotecários chamamos a avaliação crítica da informação, que enfim traça uma relação com o pensamento crítico que é algo que resulta tanto da filosofia como da própria psicologia e que eu aqui resgato para as ciências da informação e que é sobretudo esta imagem também possui uma hiperligação e esta imagem está no site da minha universidade sobre numa página que fala precisamente do pensamento crítico portanto se eu clicar aqui irei para essa página está bem? se fosse isto um artigo escrito por mim obviamente que eu aqui embaixo estaria a fonte está bem? Bom, vocês já sabem se quiserem depois confirmar a fonte que se quiserem ler com detalhe a perceber eu depois envio-vos este PowerPoint será um prazer me ficarem muito contentes se me pedirem bom, eu quero aqui destacar então reparem faz parte do pensamento crítico porque alguém que pensa criticamente um pensador crítico é capaz de identificar informação relevante isto é importante para nós refletir e avaliar com critérios rigorosos isto é importante para nós e depois enfim eu diria tudo é importante mas isto tem a ver com aquilo que os bibliotecários fazem no seu dia-a-dia é também pensar é também capaz de pensar com uma mente aberta isto é muito importante mente aberta abandonarmos as nossas assunções os nossos preconceitos eventualmente identificar por supostos implicações e consequências interessante a questão dos pontos de vista pontos de vista a verdade é só uma mas há diferentes perspectivas diferentes éticas diferentes pontos de vista é verdade certo e claro é importante sabermos lidar com questões complexas com tranquilidade com tempo perceber a complexidade porque às vezes às vezes a vida ensinamos que nem sempre tudo é branco nem tudo é preto muitas vezes parece que há respostas onde temos um sim e um não eu tive uma disciplina na faculdade que era lógica e felicidade do conhecimento e houve um professor que muito bem que de acordo com aquilo que é a filosofia do conhecimento a epistemologia ensinou-me Nuno uma coisa não pode ser e o seu contrário ao mesmo tempo uma coisa não pode ser branca e preta ao mesmo tempo ou é branca ou é preta ou é outra cor mas é engraçado que às vezes a vida ensina-nos que parece que há coisas não sei agora aqui precisar um exemplo mas parece que nem tudo é branco nem tudo é preto depende às vezes há coisas complexas verdade e depois claro temos a questão da comunicação da comunicação comunicar com eficácia mas eu não quero aqui esquecer que é importante formular questões com clareza e precisão por exemplo um tesauros pode ser importante para eu formular uma estratégia de pesquisa entenda-se uma questão para que obtenha resultados claros e precisos portanto estes três pontos eu diria que são muito importantes para o nosso dia-a-dia enquanto bibliotecários bom bibliotecários alunos professores profissionais seja qual for a área científica onde nós exercemos a nossa profissão bom depois o que é que temos ora bem quero aqui determo então em dois portanto reparem temos aqui então identificação e reflexão quero aqui determo naquilo que é então a identificação da informação relevante e também na reflexão e avaliação com critérios rigorosos estamos a falar de pensamento crítico e a literacia da informação vai buscar ao pensamento crítico esta metodologia esta reflexão crítica primeiros devemos pois refletir profunda e criticamente toda a narrativa e a argumentação de um artigo por exemplo eu acedo a um artigo bom vou lê-lo vou tentar problematizá-lo vou refletir em cada afirmação mas também nós bibliotecários devemos sensibilizar os nossos utilizadores os nossos usuários como diremos no Brasil para a questão do formato por exemplo espere aí há um aluno que acedeu a uma informação mas essa informação estava presente num blog num jornal generalista numa revista científica se é uma revista científica com arbitragem científica eu posso acrescentar num livro em suporte físico em papel e depois reparem estamos aqui a questão da avaliação crítica em que bases de dados em que bases de dados há um artigo ou uma informação que eu encontro essa informação que eu encontro num artigo ou num blog vamos supor num blog possui data se é algo que tem a ver com medicina por exemplo é recente a questão da atualização da informação é fundamental e todos nós aprendemos acho eu a avaliar criticamente a informação e a questão da data isto é a questão da atualização é algo que tem que ser claro e inequívoco certo? portanto estarei aqui a valorizar algo que a EBS que valoriza muito os metadados mas já lá iremos já lá iremos mais eu acedo a uma informação vamos agora esquecer se é um artigo pode ser um artigo um blog um website digo uma coisa há um texto há um texto supostamente científico mas esse texto possui referências bibliográficas claras e inequívocas ou é um texto que eu considero até interessante mas não tem qualquer referência bibliográfica nem clara nem equívoca nenhuma mais é definida uma metodologia e quem são os autores eu consigo identificar os autores e que sabemos nós sobre os autores reparem eu costumo muito dar este exemplo para alunos de 14 17 anos eu não percebo nada de astrofísica nada mas sou um apaixonado pela astrofísica sem ser especialista e eu garanto-vos que eu inspirado numa noite de lua cheia inspirado uma noite de calor junto à maia eu era capaz de escrever dois textos duas páginas de astrofísica mas seria tudo um conjunto de disparates bom quem são os autores eu não sou alguém que tenha autoridade em astrofísica mas qual é a audiência porque se eu for um aluno de mestrado em medicina eu será terá sentido poderá ter mas à partida terá sentido eu citar um trabalho escrito cujos destinatários são alunos de 13 14 anos bom eu acho que ou vice-versa ou vice-versa muitas vezes não é eu posso ser um aluno de 12 13 anos eu citando um artigo científico de extrema complexidade cujos leitores serão médicos faz aqui algum sentido eu conseguir perceber aquilo que o artigo diz bom tudo isto é importante bom reparem eu quero agora eu quero agora materializar com a vossa licença o ponto 2 até ao 6 numa plataforma na plataforma EBSCO host se me permitem bom vamos lá então eu vou então vou então agora mudar de plataforma vou aqui para o EBSCO host ora só um momento por favor vou então aqui para esta página e agora vou para penso que todos vou aqui ver se ele ainda está a funcionar porque ele estava há muito tempo parado ok acho que ainda está a funcionar certo ok irá já funcionar ora bem reparem é por isso que uma plataforma como esta eu vou aqui mudar para languages vou aqui mudar como a maior parte dos meus participantes serão do Brasil eu vou clicar aqui em português do Brasil desculpem aqui aqueles que são de Portugal tenho aqui muitos muitos participantes de Portugal mas eu penso que a maior parte serão serão mesmo do Brasil reparem vamos supor reparem primeiro primeiro temos a questão da identificação das fontes de informação reparem escolher as bases de dados eu vou aqui escolher a sinal complete e a medline with full text mas de acordo com aquilo que é a metodologia da literacia da informação há um ponto que é essencial um dos primeiros a identificação e a distinção das diferentes fontes de informação porquê? porque a academic search ultimate é diferente da sinal complete e a sinal complete é diferente da medline with full text se eu tenho dúvidas sobre a descrição o conteúdo de cada uma destas fontes de informação reparem eu posso colocar o cursor em cima deste ícono amarelo e tenho a descrição o conteúdo de cada uma destas bases de dados que me permitirão então distingui-las distingui-las bom eu vou considerar ok sabem que aqueles que me conhecem nas sessões de formação que eu dou ou de capacitação como diremos como diremos no Brasil sabem que eu gosto de chamar a esta caixa a minha caixa de pesquisa é verdade mas eu prefiro chamar-lhe uma caixa de respostas uma answer box repara eu digo respostas no plural porquê? porque a resposta sou eu que a dou estou aqui a invocar uma vez mais o pensamento crítico eu irei obter reparem quando nós aqueles que conhecem metologia sabem que há uma secção que se chama as hipóteses da investigação eu quero aqui considerar diferentes diferentes hipóteses eu quero aqui considerar diferentes contribuições para a verdade eu quero aqui considerar diferentes possibilidades bom reparem li há pouco tempo um artigo vou aqui para a pesquisa avançada li há pouco tempo um artigo jornalístico que afirmava que há um medicamento que parece revelar bastante boas evidências aliás há um recurso que é da EBSC que é o Dynamet que também que integra essa informação este medicamento parece ser bastante eficiente em pacientes com Covid em situações graves vamos supor que eu sou aluno de medicina ou professor ou profissional vou aqui escrever então Covid-19 certo Covid-19 e vou aqui escrever o nome desse medicamento Dexa ou medicamento enfim vou chamar um pharma com um princípio ativo o Dexametasona reparem Dexametasona e eu clico em Dexametasona e buscar irei obter irei obter reparem ok 282 resultados façam parênteses bom primeiro de acordo com aquilo que é a proposta da literacia da informação os tais sete pilares daquele documento que há pouco citei já acedemos estou a aceder a uma plataforma que se chama EBSCO Host muito bem estou a aceder estou também também já a distinguir diferentes fontes de informação a Academic Search Ultimate é diferente da Sinal Complete e estas duas são diferentes da Madline e de Full Text a EBSCO tem mais de 400 bases de dados nenhuma delas é igual à outra e através do EBSCO Discovery Service eu posso ter bases de dados da EBSCO bases de dados de outros fornecedores e também bases de dados ou coleções em livre acesso como a da OAS por exemplo e nenhuma delas é igual à outra é verdade que podemos encontrar revistas que sejam concomitantes que sejam presentes em várias bases de dados mas não há uma coleção igual à outra agora o que é que nos falta fazer falta-nos localizar informação reparem é curioso eu escrevi aqui Covid-19 ante Dexamectazone numa operação booleana eu não portanto a minha pergunta aquela que eu tenho aqui presente mentalmente é a Dexamectazone é vá lá um fármaco vou-lhe chamar assim positivo vivo ou não no tratamento da Covid-19 em pacientes e em que circunstâncias é que eu devo aplicar e em que doses a Dexametazone reparem eu não tenho um único resultado não tenho uma única resposta sou eu que irei avaliar criticamente estes resultados para depois eu próprio obter uma resposta combinando cada uma destas verdades entre aspas ou sem aspas cada um destes contributos que serão legítimos bom por exemplo se eu for um usuário um utilizador que enfim que diz que pensa assim com os seus próprios dois bom eu quero só artigos publicados numa revista que eu gosto muito é uma das revistas mais prestigiadas a nível mundial eu posso ir aqui a publicação e por exemplo clicar em JAMA que é uma das revistas por acaso é verdade uma das revistas mais prestigiadas a nível mundial na área da medicina bom não é uma sugestão da minha parte enquanto formador é apenas dizer-vos que é uma possibilidade eu posso avaliar informação e eu posso aqui circunscrever também a localização da informação muito bem reparem eu vou clicar em JAMA e irei obter quantos resultados irei obter 5 resultados todos eles publicados na revista JAMA e ninguém tem dúvidas que é uma das revistas mais prestigiadas a nível mundial eu posso clicar no título reparem estou aqui a falar de um outro princípio a localização da informação quem são os autores são estes são três ah eu consigo identificar os autores e já agora qual é a sua afiliação qual é a autoridade dos autores insisto e é por isso que a EBSCO nos seus produtos nas suas bases de dados nas suas plataformas valoriza muito aquilo que nós chamamos metadados a informação sobre a informação ah são autores que são professores que são professores numa universidade num instituto de saúde nos Estados Unidos por exemplo este aqui sem dúvida que é na Universidade de Minnesota nos Estados Unidos ok a revista ninguém tem dúvida que é uma das revistas mais prestigiadas a nível mundial mas já agora estes autores são autores que enfim que escrevem muito ou são autores que estão a dar os primeiros passos bom reparem se eu clicar neste em William M. Stoffer eu clico irei quantificar irei saber quantos artigos são 39 que aqui temos disponíveis deste autor uau este autor escreve muito e bem tem aqui alguma experiência e o segundo o Jonathan Alpern bom vamos ver temos 14 artigos bom parece-me que são autores bom vamos ver a Patricia Walker é um nome engraçado Patricia Walker quantos artigos da sua autoria bom são 14 também reparem ah muito bem eu estou a avaliar a informação é claro que vamos lá ver eu irei confiar na Epsco e confio nas bases de dados da Epsco porque não é qualquer revista que integra uma base da Epsco há um conjunto de colegas meus que irá avaliar portanto a revista se ela se ela responde aos mais elevados critérios científicos e bibliográficos bom isto parece-me fundamental vamos supor então que este primeiro resultado este primeiro é um resultado que eu vou considerar no meu estudo ora bem se é um resultado que eu vou considerar no meu estudo é importante citá-lo mas reparem no seguinte há aqui uma questão que me parece clara e que às vezes parece-me que os alunos aqueles que são alunos parecem não entender muito bem mesmo que eu não cite este artigo diretamente no meu trabalho escrito se eu li de facto este artigo ele de alguma forma poderá moldar irei sublinhar este verbo que é uma metáfora ele poderá moldar o meu pensamento ele poderá condicionar o meu pensamento Ortega e Gasset um filósofo espanhol disse que nós somos nós e a sua circunstância que é uma pessoa é ela e a sua circunstância eu como bibliotecário já o disse muitas vezes esta farça é minha uma pessoa é ela e as suas é também ela e as suas leituras aquilo que nós lemos no decurso da nossa vida também o que nós lemos não só o que vemos não só o que ouvimos aquilo que nós lemos também de alguma forma nos condiciona e há livros que até podem mudar o nosso modo de ser há livros que criam um impacto total na vida humana que mudam um pouco a nossa mudividência bom repare este artigo poderá até não ser citado ao longo do meu trabalho de uma forma direta mas se eu o li e se o meu trabalho escrito é sobre esta matéria eu tenho a obrigação ética de o citar de o citar portanto no final na bibliografia porque ele inconscientemente poderá insisto moldar portanto aquilo que é o nosso pensamento e aquilo que é o nosso posicionamento perante esta relação entre a COVID-19 e a dexametazónia e reparem eu tenho aqui um botão que diz citar e a primeira citação a primeira o primeiro formato de citação é caríssimos participantes do Brasil é para a norma bibliográfica brasileira e repetemos da AMA da APA de Chicago Harvard MLA e Vancouver e caríssimos participantes isto irá facilitar um trabalho mais ético por parte do nosso usuário isto é do nosso utilizador mas se o nosso utilizador se o nosso usuário conhecer e trabalhar com uma ferramenta de gestão bibliográfica como Mendeley como Sotero etc reparem eu pudei clicar em exportar e pudei exportar esta referência bibliográfica para Mendeley para Sotero etc mas reparem para terminar isto eu se quiser também posso adicionar todos estes cinco resultados à minha pasta que por agora não é pessoal nem quero que seja pessoal porque não é isso que eu quero e eu se quiser posso agora se eu li de facto estes artigos eu poderei agora exportá-los para Mendeley Sotero etc em simultâneo como poderei aqui e agora em poucos segundos criar uma lista bibliográfica destes cinco resultados que eu li por exemplo para APA e é uma questão de copiar colar e este copiar colar está ao serviço da ética é um copiar colar ético promotor da verdade da verdade e da honestidade científica bom quero voltar ao powerpoint porque tenho aqui mais slides para partilhar convosco que isto ainda não acabou bom ora bem a literacia da informação está ao serviço da ética já o disse várias vezes combatendo por exemplo o plágio porque quando falamos de ética devemos falar também no seu contrário aquilo que não é ético por exemplo o plágio reparem no seguinte é uma ideia que eu quero aqui que fique bem clara quando os nossos alunos os nossos professores os nossos investigadores os nossos profissionais que são usuários e utilizadores dominam as competências de literacia e de informação a competência informacional quando percebem que aceder à melhor informação e com a melhor estratégia de pesquisa conseguem aceder excelentes resultados a tentação desculpe a metáfora a tentação do plágio irá diminuir quero insistir nisto as bibliotecas e os bibliotecários têm um papel decisivo no combate ao plágio e quantas mais e melhores sessões de formação ou capacitação como diz no Brasil os bibliotecários promoverem menor não tenho a mínima dúvida menor será a taxa de plágio numa instituição científica e académica e é por isso que a EBSCO tem cerca de 40 formadores eu aqui eu a minha colega em Portugal a Sandra Brito o António grande formador o António portanto no Brasil estamos também ao serviço da ética sabe uma coisa eu encontrei um estudo portanto quando preparava este webinar eu encontrei um estudo coordenado por Donald McBee da Universidade de Roachers e é alguém que se dedica muito àquilo que nós chamamos nós não foi ele que chama portanto em inglês traduzido em português é a integridade académica academic integrity e sabe uma coisa este foi um estudo realizado há alguns anos portanto eu tenho aqui também a hiperligação reparem estão a ver esta mãozinha conseguimos aceder ao estudo sabem uma coisa eu fiquei surpreendido 36% dos alunos portanto houve um inquérito a 9.250 alunos universitários anónimos obviamente anónimo porque senão ninguém responderia desta forma 36% dos alunos admitiram portanto destes 9.250 admitiram sabem que eu posso o que é o plágio um plágio é eu muito bem assumir uma ideia que não é minha uma ideia ou uma frase mas sabem que a paráfrase a paráfrase também é plágio por exemplo eu digo assim ali está sendo a informação está ao serviço da ética se eu disser assim a portanto a competência informacional encontra-se na posiciona-se a favor da ética eu estou a dizer a mesma coisa por outras palavras isto chama-se paráfrase e isto é plágio isto é plágio porque a ideia não é minha eu portanto converti aquelas palavras em outras palavras mas isto é batota isto é batota isto é um truque para eu fugir ao copy-paste palavra por palavra word by word a paráfrase é também é também portanto plágio sem portanto eles admitiram fazer para para phrasing paste da internet de um site qualquer da internet ou de sites sem fazer a respeituição alunos portanto em brasileiro no Brasil diz-se graduação portanto em português eu direi de licenciatura 24% dos alunos portanto que são alunos de mestrado doutoramento pós-graduação admitiram o mesmo reparem um quarto destes mesmos alunos 38% dos alunos de graduação ou licenciatura admitiram também fazer este paraphrasing paste de fontes impressas sem fazer a respectiva assinação um livro por exemplo curiosamente um quarto dos alunos de pós-graduação de doutoramento etc isto é grave admitiram o mesmo eu fiquei surpreendido porque não me ocorria que 14% dos alunos de graduação licenciatura como diremos em Portugal admitiram fabricar ou falsificar a bibliografia e 7% dos alunos de pós-graduação admitiram o mesmo 7% dos alunos de graduação ou licenciatura admitiram fazer copy-paste quase palavra por palavra bom palavra eu escrevi aqui em espanhol desculpem palavra por palavra bom é palavra com V desculpa escrevi em espanhol porque de vez em quando surgem palavras em espanhol porque dou muitas funções em espanhol e saem palavras em espanhol 4% dos alunos de pós-graduação admitiram o mesmo bom isto é realmente o que é tão escandaloso tudo é escandaloso 7% dos alunos de graduação de licenciatura admitiram já submeteram um trabalho cujo autor ou autores foram outras pessoas e 3% dos alunos de pós-graduação amestrado doutoramento já admitiram fazer o mesmo bom isto foi uma amostra circunscrível eu pergunto como será em Portugal como será no Brasil bom eu duvido talvez os números é uma pergunta retórica os números não fujam não fujam muito a isto bom quero aqui também invocar a orificia da informação combatendo não só o plágio mas também a desconfiança porque há muita desconfiança naquilo que é publicado e eu aqui cito está aqui de acordo com o estudo da APA cito um artigo publicado o ano passado ele está aqui a referência bibliográfica depois posso enviar-vos e sai uma coisa eu fiquei admirado fizeram portanto uma fizeram uma uma um inquérito se a memória não me falha a 3.500 investigadores de todo o mundo 3.500 isso é uma coisa apenas 62% dos investigadores afirmam que a maioria dos artigos são fidedignos 37% afirmam que apenas metade mais ou menos serão fidedignos e há 1% que diz não nenhum presta bom eu acho que é um exagero mas reparem como a desconfiança que há é curioso há desconfiança mas reparem também nisto destes 3.500 investigadores 57% analisa cuidadosamente a credibilidade deixa-me cá ver quem são os autores que fontes bibliográficas depois de todo aquele grupo há ainda 50% que compara com outras fontes e curiosamente daquele grupo portanto há 37% que lê artigos apenas de autores que conhecem não estão cá com cantigas como dizem em Portugal não facilitam é um artigo interessante mas há aqui algo que nos parece também importante afirmar mais de um terço destes investigadores entrevistados concordam que o aumento da informação de duvidosa qualidade é um grande problema em termos de confiança dos cidadãos na ciência e 28% concordam que o grande volume de informação disponível ao público era um grande problema e é por isso que eu quero aqui invocar uma vez mais portanto claro que sou suspeito trabalho para a EPSCO não é? mas as plataformas da EPSCO que elas houve um esforço da EPSCO para que estas plataformas integrem aquilo que são os princípios ativos da literacia da informação porque nós bibliotecários e é por aqui que eu quero terminar nós devemos estar ao serviço da verdade somos bibliotecários e bibliotecas ao serviço da verdade e é por isso que teremos sempre de caminhar estou aqui a citar um verso teremos sempre que caminhar para a encontrar mas quero aqui também citar um outro verso de assim o Natal não é ornamento é fermento e eu digo muitas vezes aos alunos aos professores aos estudos isto é aos meus usuários nas diferentes sessões de formação ou capacitação caríssimos participantes a revisão da literatura a informação académica os artigos os livros não devem ser ornamento para uma qualquer nota de rodapé ou para a bibliografia final de um trabalho mas a informação científica deve ser o fermento desse mesmo trabalho o Natal não é ornamento é fermento a informação científica não deve ser ornamento deve ser o fermento porque procuramos a verdade procuramos caminhar trabalhar de um modo ético e terminei este webinar bom este webinar deve estar a pensar bom é um webinar um pouco é uma reflexão minha que eu quis partilhar convosco de alguém de bibliotecário para bibliotecário é uma visão minha é algo que eu vou pensando tenho pensando nos últimos tempos espero que tenha ido ao encontro das vossas expectativas atenção espero que aqueles que esperavam algo mais científico e eu gosto muito e eu como professor que fui na área da ciência de informação desenvolvi muitos temas não eu quis aqui partilhar alguma reflexão pessoal convosco onde eu procurei conjugar aquilo que é a ética da informação com a literacia da informação com a verdade enquanto eixo norteador o nosso horizonte é a verdade a verdade científica neste caso concreto segundo o nosso contexto a verdade científica também filosófica obviamente a verdade também aqui integrando aquilo que são as diferentes dimensões do pensamento crítico e obviamente e obviamente tentando demonstrar que as plataformas da EBSCO procuram é uma exigência isto é é uma resposta que nós damos aos nossos bibliotecários aos nossos clientes é uma resposta é um esforço que nós apresentamos aos nossos utilizadores em brasileiro aos nossos usuários e termino por aqui bom muito obrigado pelas vossas palavras tenho aqui alguma pergunta muito obrigado pelos vossos comentários pelas vossas amáveis palavras que estou aqui a ler no bate-papo espero que este webinar em jeito de reflexão tenha ido ao encontro das vossas expectativas das vossas necessidades portanto em plena época natalícia é o momento de pararmos um pouco de refletirmos quis partilhar isso mesmo uma reflexão de bibliotecário para bibliotecários penso que a maior parte serão bibliotecários seja qual for também a vossa área científica se forem investigadores se forem pesquisadores como diz também no Brasil usuários utilizadores portanto alguns de vós eu conheço outros não conheço pelo nome bom se não houvesse muito obrigado estou aqui a ler os comentários muito obrigado isso também eu gosto muito de ler bons comentários atenção eu vou brincar convosco eu gosto muito de ler os vossos comentários sobretudo quando são positivos mas eu não posso esquecer em jeito de coerência que as críticas as críticas construtivas obviamente porque eu e todos nós como bibliotecário devemos ser promotores da verdade portanto se se houve algo em que vocês discordam e porque eu procuro a verdade não nos deve incomodar a verdade deve-nos construir e nós como pessoas estamos em permanente construção e nós como bibliotecários estamos em permanente construção não há um bibliotecário acabado acabado no sentido finalizado estamos em permanente aprendizagem portanto eu quero eu quero aqui a verdade para porque a verdade dignifica insisto nessa palavra a palavra a verdade dignifica num aluno num professor num investigador num utilizador ou usuário a verdade com que trabalhamos dignifica-nos dignifica-nos olha havia aqui um conceito que eu devia ter invocado a questão da dignidade humana a verdade a ética da informação fora o plágio fora a desconfiança dignifica bom eu quero então terminar com desejando a cada um de vós uma excelente saúde porque tão importante como a dignidade humana é saúde e não é enfim às vezes é saúde mas está ao serviço da dignidade humana é verdade quero desejar a cada um de vós saúde para cada um de vós e para as vós e para as vossas famílias um bom natal na medida do possível porque este natal será um natal diferente portanto procuraremos estar ter um tempo para estar em família para parar um bocadinho para descansar um bocadinho mas mas não nos podemos esquecer que o vírus está aí à nossa porta cuidado deixemos entrar a paz deixemos entrar a harmonia não deixemos entrar a nossa casa é o nosso esforço esse vírus bom e se entrar faremos tudo para que ele enfim se desapareça o mais o mais possível bom muito obrigado pelas vossas palavras muito amáveis muito simpáticas foi um gosto estar convosco quer dizer-vos o seguinte gostei muito não sei se pelo menos eu eu gostei muito e nem sempre gosto daquilo que faço parece que às vezes fico aquele sentimento de ficar aquém de ficar aquém mas quer que saia uma coisa eu penso que isso foi plausível aquilo que eu aqui refleti não veio só da minha cabeça e do meu coração portanto eu procurei aqui também testunhar algo não apresentar algo teórico mas foi também algo testemunhal reflexivo e testemunhal e também num exercício de verdade muito obrigado eu teria vontade aqui de pronunciar os vossos nomes porque dizer o nome de alguém é dignificar esse alguém eu se passar por alguém e dizer bom dia não é a mesma coisa que eu disser bom dia Solange não eu disse o nome e dizer o nome é valorizar é cuidar Caetano Veloso dizia quem ama cuida e dizer o nome de alguém é cuidar de alguém portanto eu estaria com vontade de pronunciar cada um dos vossos nomes daqueles que aqui se pronunciaram mas não vou fazê-lo por uma questão de proteção dos dados pessoais porque esta sessão de formação está a ser gravada muito obrigado foi um prazer estar convosco nunca mais no cal e quero terminar também com um elogio aos bibliotecários às bibliotecas incansáveis quero terminar com um elogio à poesia eu acho que qualquer biblioteca por mais especializada que seja deve ter pelo menos um livro de poesia mesmo que seja uma biblioteca na área da medicina exclusivamente um livro de poesia e um livro de poesia não se encontra em oposição a um livro de medicina não são complementos é uma outra verdade é um outro ponto de vista e ao investigador na medicina com certeza que um livro de poesia poderá ajudar a humanizar bom muito obrigado quero terminar com esse elogio à simplicidade da vida à poesia às bibliotecas aos bibliotecários à dignidade da pessoa humana ontem ontem não foi hoje ou foi ontem foi ontem ou foi hoje celebramos o dia internacional dos direitos humanos portanto a questão do acesso à informação também é importante muito obrigado e até a uma próxima oportunidade já sabem a enviar-vos-ei o certificado de participação bem como o link da gravação deste webinar bom ano novo que seja 2021 um ano com saúde um ano com alegria adeus até breve para a próxima a próxima Obrigado.